Olá minha gente, boa noite. Agora eu vim trazer uma bela notícia aqui para vocês, não é? Aí confirmando aí um vídeo que eu coloquei no ano 2019. Olha só o que eu vou mostrar para vocês agora. Muitas pessoas se apressaram, já colocaram. É muito bonito a gente ver as pessoas se esforçando para ver o bem do próximo, não é? Vou confirmar para vocês agora aqui uma coisa boa, olha só. Estou aqui através de um site, né? Que diz isso aí, ó. Gostaram ou não? Seguro Família de 800 reais. Estou expondo. Veja quais brasileiros vão poder receber. Olha a data aqui, ó. 11 de julho de 2020, ok? Já está em trâmite, na Câmara dos Deputados, o projeto de lei 2910-2020, que consiste em um benefício que visa garantir o direito à subsistência familiar dos brasileiros, graças a Deus. O programa, com o nome de Programa Seguro Família, como é denominado o projeto, não é? Prevê pagamentos às famílias no valor de 800 reais para começar no dia 1º de janeiro do ano que vem. Explicando para vocês. Gente, é um programa, é um projeto de lei, não é? Que já está tramitando na Câmara dos Deputados. Depende dos deputados, depende do presidente da República também, depende do Rodrigo Maia, depende do Davi Alcolumbre. Columbre, lembrei, é um nome difícil de lembrar, meu Deus, mas lembrei. Depende do Davi Alcolumbre e dos amigos dele, esse negócio vai funcionar, entendeu? Mas ele está acreditando e vai funcionar, ok? 800 reais para você sobreviver, para quê? Para que serve isso? Por que 800 reais? Por que o governo vai dar esses 800 reais para todas as famílias de baixa renda e famílias em vulnerabilidade social, econômica e financeira, ok? Com situação financeira desfavorável. Por que nós estamos no primeiro mundo? Nós fazemos parte do primeiro mundo. Não existe mais um mundo um, mundo dois, mundo três, mundo quatro, quinto lugar. Não existe todo mundo no mesmo barco, entendeu? Então, como é que as famílias vão enfrentar as pandemias se não tiver medo de sobrevivência? Entendeu? Então, esses 800 reais aí já é para você aguentar o seu lockdown, se caso for necessário, entendeu? Aqui é claro, vai ter que ter um lockdown. Um lockdown é moda agora, vai virar moda. No texto do projeto de lei, o valor do novo programa, não poderá ser inferior a 80% do salário mínimo vigente. Isso já acontece lá no Reino Unido, gente. Isso vai chegar aqui no Brasil, se Deus quiser, se muito tardar, primeiro, segundo de primeiro de janeiro de 2021. Assim como em 2020 o salário mínimo é de R$ 1.045, o que resulta em um valor de R$ 800 por família, né? O objetivo do programa é cobrir despesas com saúde, alimentação e educação básica, ok? Então, fiquem já sabendo que mesmo você que pediu o BPC Loas, né? E tem filhos, né? Se você não conseguir o BPC Loas, você vai conseguir essa renda básica aí, que é os R$ 800 por real. Fique alegre, fique feliz, porque de fome você não morre mais. Você é de baixa renda? É. Não conseguiu o BPC Loas? O BPC Loas ainda está travado? Ainda não saiu? Não conseguiu? Não se preocupe, você de fome não vai morrer. O texto do projeto diz, o valor do benefício deve ser o mesmo para todos os beneficiários, suficiente para atender as despesas mínimas de cada segurado, como ou com alimentação, educação e saúde. Ser maior ou igual a 80% do salário mínimo. Olha só, ainda tem essa. Eu acredito, gente, que essas famílias que vão receber R$ 800,00, talvez seja a mãe solteira com um filho só, entendeu? E aquela família que tem um pai, por exemplo, quatro pessoas, eu acho que vai ser uns R$ 1.400,00, R$ 1.500,00 a renda dessa família, entendeu? Sem depender de BPC, sem depender de aposentador e porvalidez, sem depender de auxílio-doença, entendeu? O INSS vai ter um descanso. Escreva o que eu estou te falando aí. Inicialmente, a duração do programa é de até 12 meses. Entretanto, é o primeiro treinamento, né, gente? Todo programa é lançado durante um ano, se tem um resultado, continua. Inicialmente, a duração do programa de sustentação das famílias com R$ 800,00 é de até 12 meses. Entretanto, o programa pode ser prorrogado a partir do pedido do beneficiário, né? E o critério do poder executivo. O critério fica ao poder do presidente da república, né? É ele que vai dizer se vai ser prorrogado ou não, né? O programa Seguro Família, olha o nome do programa, o programa Seguro Família, será considerado renda não tributável, ok? Ou seja, você não vai pegar esse dinheiro e não vai ser considerado, vai ser falado, para fins de renda, né? Para fins de incidência na declaração do imposto de renda de pessoas filhas. Ou seja, não vai ser considerado para o cálculo, se você vai querer um... A sua família vai precisar de um BPC, né? Um benefício, prestação continuada. Essa renda, caso ela sendo aprovada na Câmara do Deputado, né? No Senado e sancionada pelo presidente Jair M. Cisos Bolsonaro neste ano, né? E há de ser, se Deus quiser e Deus quer. Ela não será considerada atropelou, pode atrapalhar para conseguir o BPC noas. O deputado Pedro Lucas Fernandes, PTB da Bahia, que é o autor da proposta, afirmou, diante dos impactos da pandemia de Covid-19, garantir o consumo dos mais pobres se constituirá importante componente para a estabilidade social e para revitalizar a economia. E eu coloco aqui, eu vou fazer das palavras deles as minhas. O deputado Palomeu Filho, do PTB da Bahia, que é o coautor da proposta, afirmou, diante dos impactos da pandemia de Covid-19, garantir o consumo das demais pobres se constituirá é importante componente para nos reeleger, eleger os nossos partidos e também para a estabilidade social. O que é estabilidade social? Para que todo o Brasil tenha uma estabilidade social, mesmo diante de uma pandemia, né? E para revitalizar a economia do Brasil e ajudar a revitalizar a economia mundial. Inscreva-se no canal, deixe o seu like. Procure no meu canal aí, onde eu falo, um vídeo que eu digo que todos os brasileiros, grandes e pequenos, receberão dinheiro nas suas contas que o governo federal vai depositar. Este vídeo que foi lançado no ano 2019, está comprovando o que vocês estão passando neste momento, recebendo o auxílio emergencial do Bolsa Família, o auxílio emergencial dos trabalhadores informais, o auxílio emergencial dos trabalhadores direto, né? E este que vai chegar, que é este auxílio aí, o seguro, programa Família Segura, né? Então, R$ 800, vai começar com R$ 800, vai ter família que vai receber, acho que até R$ 2.000, acredito que vai ser assim. Então, fique com Deus, Deus possa abençoar todos vocês, nos livrar e nos manter vivo para quem possa mamar nas tetas da nação. Quem poderá receber o benefício? A pergunta é, será que eu tenho direito? Será que meu primo tem direito? Será que minha avó tem direito? Será que os meus filhos têm direito? Para mim, né? Será, gente? Vamos ver. Para que o cidadão possa ter direito ao seguro Família, olha só, seguro Família, será necessário cumprir estes requisitos? Vamos lá. Vamos lá nos requisitos. Tem mais de 18 anos de idade, possui CPF ativo, não tem emprego formal ativo, está vendo? Renda Familiar Mensal, ou seja, aquela história do grupo familiar, tal, isso e aquilo, per capita, entendeu? Ano que vem vai ser R$ 502,00, de até meio salário mínimo, ou total de três salários mínimos, No caso aqui, R$ 3.135,00, que no ano anterior ao pedido não tenha recebido rendimentos tributais, entendeu? Tributáveis, acima de R$ 28.000,00, R$ 559,70,00, R$ 259,70,00, né? Comprove frequência escolar dos filhos, olha aí, comprove frequência escolar dos filhos menores de 14 anos, né? Graças a Deus, meu Deus, não vamos morrer de fome. Obrigado, Senhor, que os que escutaram nossas preces, muito obrigado, meu Deus, muito obrigado. Deus seja louvado, Deus seja louvado eternamente, Senhor, digno de toda glória, meu Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, pastor Joel, nós vencemos, pastor Joel. Comprove frequência em curso de conhecimento, seja de alfabetização ou qualificação profissional, não seja beneficiário do INSS por aposentadoria, ou pensão ou auxílio de doença. Está vendo aí, aqui não falou BPC, entendeu? Os critérios para poder você participar do seguro família, não seja beneficiário do INSS por aposentadoria, por tempo de contribuição, ou invalidez, que não receba pensão ou auxílio de doença, ok? Não esteja recebendo seguro desemprego e não receba o benefício de prestação continuada. Quem recebe o benefício de prestação continuada não vai poder receber. Mas cada caso é um caso. Não te esquenta, não esquenta o juízo. Cada caso sombendo aposentadoria é um caso. Aposentadoria por validez só do salário mínimo. Cada caso é um caso. Auxílio vem do mesmo jeito. Cada caso é um caso. Pensando do mesmo jeito. Há controvérsias, há brechas aí, entendeu? Tem brechas por aí. Tchau, calma que tem brecha. Não recebo benefício pecuniar de qualquer programa do governo federal. Outra objeção para recebimento seguro família, que é os R$ 800,00, que estão recebendo até para R$ 2.000,00, é que o brasileiro não tem emprego formal, ok? Exceto, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Exceto com microempreendedor individual. Se você tem uma empresa, você não precisa de benefício de quem está em vulnerabilidade social, cara. Vai te lascar desse jeito. Ô, cara, estou em prenda, quer receber benefício de quem está em vulnerabilidade? Vai te lascar, velho. Trabalhadores informais, autônomos ou desempregados. Intermitentes, inativos, escritos no Cade 1. Contribuinte individual do regime geral de previdência social. Se você é um contribuinte geral, meu amigo, você tem condição de contribuir, então você não precisa de benefício. Quais os documentos serão exigidos para cadastro neste programa, o programa seguro família. É, Jesus, que maravilhoso. Seja louvado, meu Deus, seja louvado. Deus guarde esse Jair Messias Bolsonaro e esse Davi Alcolumbe e esse Rodrigo Maia, dos Maia, lá do tempo dos Maias. Deus te guarde, Jair Messias Bolsonaro e Maia. E vocês possam ser os próximos presidentes do Brasil. Será necessário apresentar estes três documentos para o servimento do seguro família? Eu estou muito feliz, eu estou muito feliz, meu povo. Eu estou muito feliz, eu estou muito feliz porque eu vou mamar nas tetas da nação. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor. Tentativa prévia de revocação do mercado de trabalho por meio do cadastro do Sistema Nacional de Emprego, SIM. Frequência escolar dos filhos, menor de 14 anos. Frequência em curso de alfabetização ou qualificação profissional. Visualize o projeto na íntegra. Então, você aperta aqui, ok? Então, minha gente, fiquem com Deus. Boa noite. Essa era a boa notícia que eu tinha para dar para vocês, ok? E... Deus é amor. Deus é amor. Deus é amor. Deus é amor. E está preocupado com seus filhos aqui na Terra. Deus é amor.